Desejo-vos saúde, caros ucranianos. Apenas dois dias passaram desde o início do ano e o número de drones iranianos abatidos sobre a Ucrânia já ultrapassou os 80. E num futuro próximo, este número poderá aumentar, porque nestas semanas as noites podem ser bastante agitadas. Temos informações de que a Rússia está a planear um ataque prolongado por parte do Peshad. A sua aposta pode ser na exaustão sobre o esgotamento do nosso povo, a nossa defesa aérea, a nossa energia. Mas devemos e faremos tudo para que este objetivo dos terroristas falhe, como todos os outros. Hoje em dia, gostaria de reconhecer os comandos aéreos Centro, Sul e Leste para a proteção bem-sucedida do céu nos dias de hoje. Especialmente, os guerreiros das 96ª Kiev, do 108º Kerson e 138º Dnipro Brigadas de Mísseis Antiaéreos, 31ª Nicopol Regimento de Mísseis Antiaéreos das Forças Aéreas, bem como os guerreiros do 39º Regimento de Mísseis Antiaéreos das Forças Terrestres. Agradeço, evidentemente, aos nossos pilotos, aos nossos pilotos de caça e aos caças de grupos móveis de tiro. Agora é o momento em que todos os envolvidos na proteção do céu precisam de estar especialmente atentos. O regime russo precisa de mobilizar as emoções. Algo que querem demonstrar ao seu país para continuarem a mentir que tudo está a correr, de acordo com o planeado. A nossa tarefa é dar diariamente à Ucrânia sucessos, feitos, por menores que sejam, mas vitórias sobre os terroristas e o terror. Cada drone abatido, cada míssil abatido, cada dia com eletricidade para o nosso povo e horários mínimos de apagões são exatamente essas vitórias. E a cada passo em frente dos nossos militares na linha da frente, cada posição salva, é um sucesso que tem agora uma importância estratégica. Devemos aumentar o mais possível o preço da nova mobilização e da guerra em geral para o Estado terrorista. Estou grato a cada um dos nossos guerreiros que nos fornecem isto. Agradeço a todos os que se encontram perto de Beikat. Estou grato a todos os que, apesar de tudo, ocupam posições em soldar e noutras direções. Obrigado pela região do Lwansk, pelo Sul. Por mais difícil que seja agora, temos de o suportar. Para facilitar no final deste inverno. Hoje falei com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. Estou contente por a primeira conversa internacional no novo ano ter sido realizada com o chefe da Comissão Europeia. Compreendemos igualmente os desafios deste inverno, deste ano para a Ucrânia e para toda a Europa. Discutimos o apoio financeiro ao nosso Estado. Em janeiro, esperamos a primeira parcela de macrofinanças, tal como acordado no ano passado. É extremamente importante agora, quando a Rússia está a tentar reunir novas forças para a agressão. Também discutimos a preparação da Cimeira Ucrânia UE a realizar no início de fevereiro. Creio que, nesta Cimeira, seremos capazes de delinear os novos passos fundamentais para este ano para a nossa estabilidade comum, para a nossa vitória comum. Hoje, realizei uma reunião preparatória especial com membros do NSDC e representantes do Gabinete de Ministros, do Verkov Narrada e do Gabinete sobre Tendências Globais para a Ucrânia este ano e no futuro. Dei instruções para elaborar projetos de decisões do Conselho Nacional de Segurança e Defesa para que a transformação interna do nosso Estado continue e para garantir a segurança e a liderança da Ucrânia sob quaisquer condições externas. Agradeço a todos os que vão estar de serviço nos postos de combate esta noite. Agradeço a todos que lutam pela nossa Ucrânia nativa. Agradeço a todos que nos ajudam. Glória à Ucrânia!